Olá, meus queridos! Paloma da PK Escola Canina. Nesse vídeo vocês vão ver eu fazendo o percurso da prova BH, fazendo os exercícios exigidos na prova com o Poti. A gente está intensificando os treinos para que ele esteja totalmente preparado, tranquilo ao executar os exercícios na prova. A gente começou com o colar eletrônico, porque embora o Poti seja um cão acompanhante, e tenha todos os comandos no verbal, ele é um cão bem ansioso, então a gente está trabalhando aí o equilíbrio dele para que ele execute tudo com excelência e não entre naquele estado de euforia, o Poti adora treinar e adora fazer o que ele faz, adora ter essa função, porém ele precisa estar em equilíbrio. Então independente de vocês terem um cão pet ou terem um cão de função, de trabalho, é importante trabalhar esse tipo de comportamento, temperamento do cachorro, tá? Eu gosto de brincar com os meus cães que é yin e yang, nem 8 nem 80. Embora a gente transite por esses extremos dos cães também, o importante é não permanecer neles, né? Voltar de uma forma rápida para o equilíbrio. Tá bom, meus queridos? Então é isso, a gente está treinando muito mais sem colar do que com o colar, porque na prova ele vai fazer a prova sem colar eletrônico, né? Vai ter distrações, seja de pessoas ou outros cães, né? Isso a gente tem que tentar trabalhando. Mas é isso, meus queridos, a gente tem que trabalhar, treinar e deixar esses cães preparados para tudo o que envolve a nossa rotina, a nossa vida, o nosso estilo de vida. Ou seja, é um treino constante diário. Todo dia a gente tem um treino constante, certo? Então um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.